A Polícia Militar prendeu aí um traficante lá no bairro Santa Luzia. Daia, com você. Pois é, Rúdi, esse caso aconteceu na madrugada de ontem aqui em Três Lagos, como você disse, no bairro Santa Luzia, exatamente na rua Kixeramobim. Um jovem de apenas 20 anos foi encontrado pela Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar e faziam rondas ali no momento e viram, identificaram este jovem de 20 anos em atitudes desconfiadas, em atitudes suspeitas. Os policiais pararam, abordaram ele e viram que com ele tinha ali 14 trouxinhas de cocaína, outras três porções de cocaína também pelo chão, próximo do local onde ele estava, além de mais uma porção de maconha. Ele confessou aos policiais que ele venderia cada porção pelo preço de 20 reais. A droga foi apreendida pela polícia, ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado para a delegacia e apresentado para as autoridades policiais. Volto com você, Rúdi.